Atenção estudantes, está chegando o dia da nossa festa do avestino A festa do Seja Luiz Carlos Romanticine Será no dia 05, que julho divino e fim de 4 Das 17h às 21h Presença com permanência mínima de uma hora Vale como oficina geral Desde que o estudante apresente sua cadeirinha escolar na entrada Trazer um prato ou mais uma prenda Também vale uma oficina geral Mas deve ser feito a inscrição dias antes da festa Com qualquer professor da escola Assim como participar de alguma apresentação cultural Modestina como a dança Deve ser feito inscrição dias antes da festa No dia da festa não será possível realizar essa inscrição Queremos a participação também do artista regional O Zincho Entrada de visitantes adultos Custa cinco reais E dá direito a um sorteio de uma caixa de surpresa Crianças não pagam entrada E alunos com apresentação de cadeirinha também não Comidas típicas, dança e música regional Nordestina serão a temática dessa festa Vem celebrar conosco e convide amigos e familiares Aguardamos vocês aqui Sejam Luiz Carlos Romacine Uma escola pública diferenciada Eita que vai ser bom Eita que vai ser bom Ficamos na Alameda das Violetas 374 Jardim Primavera Guarujá Entrada de visitantes adultos Custa cinco reais E dá direito a um sorteio de uma caixa de surpresa Crianças não pagam entrada E alunos com apresentação de cadeirinha também não Comidas típicas, dança e música regional Nordestina serão a temática dessa festa Vem celebrar conosco e convide amigos e familiares Aguardamos vocês aqui Seja Luiz Carlos Romacine Uma escola pública diferenciada Eita que vai ser bom Eita que vai ser bom Ficamos na Alameda das Violetas 374 Jardim Primavera Guarujá Que vai ser bom